E aí pessoal do YouTube, vou fazer aqui um vídeo aqui rapidinho, indo pintar aqui do meu sogro, os galos Sou muito bravo, aqui não deixa a gente chegar perto não Desculpa aí, falei porque eu estou muito rouco, muito gripado Desculpa aí Se você gostou aí, dê o like aí, ativa o sininho para você receber notificações Se inscreva no canal para ajudar a gente aí